A MADERA ANTIGAMENTE ERA UM MADERA A MADERA ANTIGAMENTE ERA UM MADERA Porque hoje em dia estamos todos bem. O jardinismo chegou a uma situação de falência. Ele tem 75 mil pobres. 75 mil no mar. Numa população de 250 mil habitantes. Ele foi um dos pioneiros da autonomia, e eu reconheço. Mas arrisca-se a ser um dos cobertos da autonomia da MADERA. Isto existe uns carvalhões. O jardim é o melhor governador do mundo. Ele fez uma obra monumental. Aliás, está a ter que ser toda a gente. Isto já não é uma questão política, não é uma questão partidária. Isto é uma questão de alucinação. Não fui eu que trouxe as coisas a este Estado. Costumam ser duas por dia. Algumas vezes três. As eleições obrigam a acelerar o passo. E a adiar as folgas. Não podia faltar. Jardim vem ver como ficaram as obras de ampliação da adega de São Vicente. Metade do investimento saiu dos cofres do governo regional. Já lhe disse para dizer lá na sua terra que os vinhos de mesa da Madeira vão bater os vinhos de mesa do continente. E as contas? E as contas? Não falo de contas. Vocês escutaram o assunto. Qualquer dia, eu vou explicar, mas é para toda a gente de conjunto, o que se passa aqui. Porque eu estou cheio de madeiras. Mas se querer ir bater no desgraçadinho, eu só agradeço. Sr. Presidente, quem é que acha que está pior? É o continente ou é a Madeira? Desculpe, eu não... Pior em quem é? Pior sob o ponto de vista político é o continente. Pior sob o ponto de vista financeiro é o continente. Pior sob o ponto de vista social é o continente. Quer mais coisas pior? Acho que faz esta que está melhor numa coisa. Isso não tem na vida dos outros. Ana e José preparam-se para mais uma noite ao relento. Há cinco invernos que vivem nestas escadas. Aguardam por uma habitação social que um dia o governo de jardim prometera. Os vizinhos ajudam com a comida que sobra e nem os irmãos conseguem fazer mais. A irmã, Carla, teve mais sorte. Conseguiu casa no mesmo prédio. Divide um pequeno T3 com mais onze pessoas. Só duas trabalham. Está desempregada? Estou. Há quanto tempo? Não que eu trabalhe assim. Não que eu tenho sorte de trabalho. É dia de reinaugurar o Mirador do Pico da Torre. Aguarda-se pelo discurso do presidente. Mas jardim é imprevisível. E mais não disse. Se eu ainda tenho força, sabe, sabe, quando eu vejo lá no continente as pessoas a me provocar para utilizar a madeira, para justificar o errado que está lá e para justificar as patiferias que fizeram, eu fico cheio de força para enfrentar isso. Há poucos quilómetros da inauguração, um dos maiores e mais criticados investimentos do governo regional. A marina do lugar de baixo que nunca funcionou. A marina já custou ao erário público 100 milhões de euros. Não tem um barco. Está construída há vários anos. Todos os invernos na madeira da costa sul, aquela marina é semi-destruída. O que é que significa isto? Não se pensou, não se foi responsável e sério no projeto e lançou-se dinheiro ao mar. Uma marina fantasma... A que vivia ali no litoral sabia que a ondulação do sudoeste tinha um grande impacto. Era uma zona de recubo da costa. Em zonas de recubo da costa não se podiam fazer intervenções daquelas, mas quando as pessoas manifestaram a sua opinião, o que lhes foi respondido é que eram engenheiros de quarta classe. Os vizinhos olham para mais uma obra de jardim em pleno curral das freiras. Uma freguesia pequena no interior da ilha. Foram expropriados por causa da piscina de 25 metros construída neste edifício de três pisos. Um investimento de 2 milhões e meio de euros com elevados custos de manutenção e que seis meses depois da inauguração tem as portas encerradas durante a maior parte do tempo. Nos últimos 33 anos, Jardim presidiu a mais de 4.500 inaugurações. Só o Jornal da Madeira leva, todos os anos, 5 milhões de euros do orçamento regional. Jardim diz que é uma preciosa ferramenta para combater quem o critica. Neste país, tudo o que é positivo é deturpado e que, como estamos a ver neste momento a partir de Lisboa, a comunicação social é uma arma utilizada mais para o combate político e para diversos tipos de estratégia do que propriamente para cumprir a missão de informar. É dia de comício. O mesmo é dizer jantar oferecido a mais de mil pessoas. Esse é um grande presidente. Tem sido até aqui, agora que vai a frente, não sei. Eu acho que nós maderenses devemos ter um orgulho nele. É uma dívida muito grande. Ah, mas isto todos devem. Temos uma dívida por causa dos continentais. Tinham gente a dormir em fernas e até descobravam a mulher por os desgraçados estarem dentro das fernas e não perdoam que tivéssemos feito casas para todos aqueles que precisam de casa. Sandra, seis filhos, empregada de limpeza. Há mais de oito anos que espera por habitação social. Vive com vinte pessoas neste pequeno apartamento onde a maior parte dorme no chão. Trabalham. Só eu e mais dois cunhotes. Mas ninguém. Porquê? Parado. Não há trabalho. 80% da população prisional da Madeira é deste concelho. Há anos que os moradores desesperam pelas prometidas obras de recuperação. Em Machico, o fórum foi projetado para ser um local de cultura, exposições, cinema, teatro. Hoje tem apenas um cabeleireiro, uma biblioteca quase sempre vazia e pouco mais. Mas custou 25 milhões de euros, que não servem absolutamente para nada. Até o próprio cinema, mas já fechou. Não contente com isso, o Governo Regional construiu uma casa da música a cinco minutos, que poderia estar dentro do fórum. E agora até está projetado um novo centro cívico para Machico. Por aqui se vê o desprezismo e o desvario deste Governo Regional do PSD. Foi construído este heliporto. Apenas por uma vez foi utilizado, no dia da inauguração. Eu julgo que aquilo foi mais para gaivotas, não foi propriamente para helicópteros. Eu julgo para gaivotas. Fechou um porto que custou 25 milhões de euros, mais um heliporto que custou mais de 2 milhões. E logo ao lado, numa freguesia do mesmo concerto, que é o Sachal, voltou-se a fazer um porto com heliporto. Não há nenhum pescador profissional naquela zona. Todos os anos, mais de 5 milhões do orçamento regional vão parar aos cofres dos três clubes profissionais da ilha. Marítimo, Nacional e União. O novo complexo desportivo da União custou 5,2 milhões de euros ao Governo de Jardim. Infraestruturas de luxo para um clube de segunda divisão e três campos de futebol que não podem ser utilizados em competições oficiais. Na ilha, existe um estádio por cada 20 mil habitantes. Foram construídos 12 nos últimos anos. Mas, apesar do contexto de crise, Jardim garante que as obras são para continuar. Muitos túneis estão projetados. Alguns serão concluídos em breve. Como este, que liga Vasco Gil, fundou-a à Cota 500. Quase 42 milhões de investimento. A Cota 500 é um dos buracos financeiros agora encontrados pelo Estado português e pela Troika. Vasco Gil está de dezenas de milhões de euros numa Cota 500 que não tem significado económico nem social. Que servam pequenos núcleos populacionais. E, em compensação, não se faz o hospital. Diz-se que não há dinheiro para o hospital. Mas a Bateira precisa, com pão para a boca, de um hospital central. Este túnel tem quase três quilómetros. Custou 27 milhões de euros. Foi construído há dois anos para servir o parque empresarial da Ribeira Brava. Um parque com 44 lotes de terreno. 65 mil metros quadrados. Quase todos por ocupar. As contas da região autónoma revelaram um buraco de mais de 1.600 milhões de euros. Que será pago por todos os portugueses. E eu, sim, aproveitei as oportunidades que me apareceram para pegar nos portugueses da Madeira, que viam em condições muito piores que os portugueses do continente, e os trazer ao nível de vida do português do continente. Se pôr os portugueses todos por igual, se isto é crime, então eu já não sei o que é crime. O que é que o senhor gostaria de responder? A quem o acusa de despesismo, senhor presidente? Não, não tem que responder, são os parvalhões. Institutos públicos na falência. Sociedades de desenvolvimento na bancarrota. Parcerias público-privadas ruinosas. 33 anos de desenvolvimento e combate à exclusão social. Mas o buraco agora descoberto levanta dúvidas. Polémicas. Polémicas. Obrigado.